Os católicos celebraram ontem o Domingo de Ramos. Na Catedral de Maringá, centenas de fiéis participaram da procissão e bênção de Ramos. A missa foi celebrada pelo arcibispo Dom Anuar. Vamos ver a reportagem? Pode liberar. Nas mãos, Ramos Verdes. Eu trouxe alecrim, incenso e coqueiro. Palmas aqui. A celebração de Domingo de Ramos começou na praça da Catedral Metropolitana de Maringá. O que eu estou fazendo para corresponder a esse amor de Deus? É um dia muito querido, muito festivo. Este é o dia de lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo da humildade. Ele era aclamado pelo povo simples, que o aplaudia e balançava ramos de oliveira e palmeiras. Os ramos ventos neste domingo vão ser guardados pelos católicos até o ano que vem. Depois, eles vão ser queimados para dar origem à cinza, que será colocada na cabeça das pessoas na quarta-feira de cinzas da próxima quaresma. Para começar a outra, a quaresma, não com o ramo verde, mas com a cinza, que foi transformada pelo fogo e que nosso povo possa também deixar se transformar por esse fogo que é o amor e a fé em Jesus Cristo. Depois da procissão, os fiéis entraram para a missa. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade verde, Espírito Santo. O domingo de Ramos marca o começo da Semana Santa, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos católicos, está o centro da nossa fé, está neste mistério de quinta, sexta e sábado. Mas principalmente na sexta-feira, quando Jesus entrega a sua vida, é um dia de silêncio, de oração. Então o que a gente está pedindo é que as pessoas não vão às compras, não vão para outras coisas, mas ocupe um dia de oração. Durante o ano inteiro, a menos um dia, se dedique para a oração, para refletir e pensar em Jesus, que deu a vida para a salvação de todos nós. E qual é, diante deste amor infinito de Deus, qual é que é a minha resposta a este amor de Deus? Para mim é um prazer, é um amor que eu sinto pelo meu Senhor, né? Eles repartem entre si as minhas vestes